Olha, gente, as comemorações pelo Dia das Crianças continuam aqui em Natal, viu? E amanhã, dentro do Viva Petrópolis, a garotada vai ter a programação aí pra live especial. E quem vai contar pra gente tudo é o meu amigo Anderson Lopes. Vai com você, Anderson! Isso mesmo, Pri! Nesse sábado, o Viva Natal realiza mais um evento e dessa vez para os pequenos. Estou aqui com o meu amigo Gabriel Garcia. Seja bem-vindo ao Tudo de Bom, que ele vai trazer todas as informações desse evento maravilhoso que acontece aqui nesse sábado, né, Gabriel? Seja bem-vindo. Isso aí, nesse sábado 22 de outubro, a partir das 16h30, aqui no Largo do Ateneu e nas ruas do entorno, a gente vai ter a segunda edição do Viva Petrópolis. Depois da primeira edição, que foi um sucesso, a gente vem agora com a segunda edição, com coisas ainda mais legais. A gente tem o espaço pet, a gente tem uma parte pra sua criança se divertir, brincar, curtir, além de dois shows no palco, focado nas crianças, hein? Tem companheira uma vez, com o espetáculo Encanto e tem também o Palhaço Piruá. Depois disso, às 19h, a gente tem também um show de mesa 12, pros adultos curtirem aqui também o evento, né? A gente vai ter aqui no Largo do Ateneu a Praça de Alimentação, pra você se alimentar, vir pra cá curtir com sua criança. A gente vai ter ali também na frente do palco, que é na rotatória aqui do Largo do Ateneu, a parte da feirinha de artesanato. E também vai ter o espaço pet, pra você curtir com seu animalzinho. Então não esquece, nesse sábado, entrada gratuita, dia 22 de outubro, a partir das 16h30, traga seu pet, traga sua criança, vem com a família toda, curtir a segunda edição do Viva Petrópolis.